É verdade, Graffiti? Hein? Olha a bola que vai dar pro Igor, o Paixão! Driblou o Gatito, vai fazer! GOOOOOOOL! Do Coritiba! Sabe de quem? Nasce um novo ídolo da torcida coxa branca, Igor, Paixão! É o nome da emoção! O lançamento é precioso, o Val achou a bola certinha, o moleque é abusado, domina com categoria, tira o Gatito e faz o seu destino, estufando a rede do Glorioso! Igor, Paixão, apresenta as credenciais, pernas leves, como gosta o professor Tite, e talentosas do moleque da 98, 1 a 0, Coritiba, maestro! Lá vem o coxa, Igor, Paixão, domina o Gatito, vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! OLHA ELE A Ä 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 Äl Ä 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 Um tapa na bola antes de empurrar pro fundo das redes Grande lançamento que pega o Igor Paixão na habilidade Pra atirar do gatito pra fazer o torcedor do coxa Saltar na arquibancada do Couto Pereira Igor Paixão, moleque é liso, enjoado 1 a 0 Coritiba, Conrado Que lançamento, abriu, Paixão, jogadaça, limpou E que golaço, é rede Gol 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 Sem tomar gol de ver, campeão de gol E o, E o, E o, na planta de 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 E o, Igor, paixão, vai paixão! E, e, jogada aqui, lançamento do Val, aqui, da grande lua ele lança, entrando na área, paixão, E aí tem qualidade, porque o garoto é bom, bom, bom de bola, vai paixão! Grimpa o goleiro, com gol aberto, olhou pra galera e foi pra braço, estufa eles do Botafogo, Igor, paixão, faz um golaço no Conto Pereira, sai na frente o Verdão contra o Botafogo, na marca de 28 minutos de bola rolando, aos 28, primeiro tempo de partida, Igor, paixão, tira o zero do placar, camisa 98, brilhando pro Verdão, coxa branca, vai paixão, faz o primeiro gol e, golaço, aos 28, escreve no placar do Conto Pereira, 1, 0, e nessa, o goleirão, Gatito Fernandes, quando saiu, foi driblado, Aí não viu mais nada, você viu, tudo do Daniel Viva! Val, Val levantou na entrada da grande área, vai marcar o Curitiba, Igor Paixão, atirou, marcou! Gol do Curitiba, Igor Paixão, dividiu uma bola na área com a zaga, deu sorte que a bola sobrou livre pra ele, só escorou pro fundo do gol do Catito, aos 28, 28, 28 minutos da etapa inicial, Igor Paixão, número 98, emociona a galera do coxa no Conto Pereira, não tem blá blá blá, não tem chororô, na dividida com o Catito, o Paixão emocionou, agora... Coritiba, 1, 0, e aí, Thiago? William Faria deu pra Val, Val meteu pra Paixão, na área, só fazer, só fazer! Botafogo, receba! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Igor Paixão recebe o lançamento preciso, precioso, aquele chamado com açúcar, e com afeto, aí ele penetra na cara do Catito Fernandes, o goleiro desesperado, tenta até fazer a falta, tenta fazer o pênalti, mas ele é liso, ele é habilidoso, ele é bom demais, ele é a joia do Conto Pereira, limpa o goleiro, gol aberto, gol escancarado, ele finaliza a bola lá dentro, a bola entra lá dentro do balanho, joga dos 29 minutos do primeiro tempo, Igor Paixão é o nome dele, 98 é o número da camisa dele, ele desmontou a saga do Botafogo, sai na frente o time do Verdão, Igor Paixão, 98, faz a festa, e chandei o Cozo Pereira, enlouquece a massa, Alve Verde no Paraná, em todo o Brasil, sai na frente o Verdão, Coritiba, um, Igor Paixão, Botafogo, zero, o relato é meu, o gol do Paixão, dá um detalhe aí, Dorival Crispim. O time do Curitiba, vai ao pé direito, bola em elevação para o Igor Paixão, cara, cara, vai marcar, driblou o Gatito, bateu, tá lá, gol do Curitiba, Igor Paixão, camisa 98, na marca de 28, jogadas do primeiro tempo, não passa em elevação que veio do meio campo, o Igor passou no meio da defesa, o Gatito saiu, o Igor driblou, o Gatito botou para o gol vazio, para abrir o placar para o Coxa no Couto Pereira, Igor Paixão, camisa 98, vibra, vibra, e como vibra a galera do Coxa, porque Igor Paixão, 98, mexe, mexe no placar da Transamérica agora, Curitiba, um, Matafogo, zero, Léo Pinheiro. O Balão, ele bota para jogar o Val, o Val faz o levantamento do costado, olha o garoto, é gol! Tem bom na cidade, tem bom na cidade, E sacundiu, na rede, aqui na cidade, a raducidade, é só alegria, a gente não tem nenhum lugar. E bota do fundo da rede, aos 22 minutos do primeiro tempo, Igor Paixão coloca o Coxa na frente, olha a alegria da nação alviverde, Igor Paixão, jogadores reclamam de impedimento por ali, tá valendo o gol do Curitiba, Ero? Lançamento para a grande área, Igor Paixão dominou de pé direito, driblou o goleiro, chutou, emplacou! Curitiba, vai, vai! Gol do Curitiba, Igor Paixão! Apareceu no meio dos dois zagueiros alvinegros para dominar, com categoria, ele ajeitou no pé direito, saiu o goleiro gatito, ele driblou o goleiro paraguaio, e mandou de pé direito para o fundo das redes, primeiro gol do jogo, primeiro do Coxa, 28 do primeiro tempo, Igor Paixão, 98 na camisa faz... Curitiba, vai, vai! 1, 0! O detalhe do gol, Thalita! Aqui entrou o Igor Paixão, que foi na área, tirou o batido para dançar, para o gol! Goleiro Paixão! Goleiro Paixão! Igor Paixão é o nome dele! Na cobrança de falta rápida, bola enfiada dentro da área, mão costada da defesa, ele ajeitou com o pé direito, tirou o gatito do Fernandes, ficou estirado no chão o goleiro, e o Igor Paixão falou assim, olha, torcedor, o que eu faço para você? E empurrou para o fundo das redes, abre o placar, o Coxa! Está lá no alto da glória! Igor Paixão, o menino de ouro, o menino de ouro do Coritiba, põe o Coxa na frente, Coritiba 1! Botafogo 0! Igor Paixão é o nome dele! Que golaço, Gabriel Harry! Olhando com o Val dentro do grande circo, lançamento esticado, olha o Igor Paixão, driblou o gatito do Fernandes, tocou para o fundo do barbante, que beleza! Gol! Coritiba! Gol! Do Coritiba! Igor Paixão, camisa 98, quando eram jogadas 28 minutos do primeiro tempo, num cochilo central na zaga do fogão, ele entrou quietinho, driblou o gatito do Fernandes, e com categoria, colocou no fundo do barbante, do goleirão alvinegro, que nada pode fazer, o Coritiba sai na frente, no Couto Pereira, Igor Paixão, compartilha alegria com a torcida coxa branca, e escreve assim no placar da Roquete Pinto, Coritiba! Um! Bota tudo! Zero! Daniel Santiago, que cochilo foi esse Santiago! William Farias cobrou rapidinho, ligou o ataque com o Igor Paixão, vai tentar o gol do coxa, atenção, bateu! Gol! 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 Goxa, galera! Galera! Boa jogada aqui na esquerda, tentou fazer o toque, caiu no pé do Igor Paixão, quando recebeu o toque, pintou o gatito do Fernandes, e mandou para o fundo da rede, bola na rede, é gol coxa, galera! Igor Paixão recebeu, invadiu a grande área, e com ele, com ele não tem talvez, ele manda a bola para o fundo da rede, mais uma vez, é gol coxa, campeonato brasileiro, é assim mesmo, e a gente falava, Ademir Alcântara, está bem gostado, o time do Curitiba, está legal, na esquerda, o piro está funcionando, e aí do meio de campo ajeitado, é só chegar, e quando não cai no Léo, cai no Igor, e aí ele manda para o fundo da rede, é gol coxa, gostei de ver, Ademir Alcântara! Então os dois se puxando ali, não entendi, lançamento feito para o Paixão, deu drible, gol do Curitiba, Igor Paixão, aos 28 do primeiro tempo, recebeu um lançamento, saiu na cara do Gatito, no domínio, ele driblou o goleiro Alvinegro, e colocou no fundo do gol, Igor Paixão, camisa número 98, jogador que a gente já vinha, já salientando, tem velocidade, tem qualidade, já tinha aparecido em outros momentos, dentro da área, apareceu de novo, o Curitiba abre o placar, 28 da primeira etapa, a gente estava ali naquela, porque que não deu vantagem e tal, o lançamento foi feito, condição legal, ele chega na frente do Canu, dá o drible no Gatito, muito rápido, e agora, para buscar, para ganhar, vai ter que fazer pelo menos dois, hein Júlia?